E hoje vamos falar com Nélio Júnior, criador do Na Paulista, maior plataforma de informações e dicas da Avenida Paulista e região. Podcast Roteiro SP Nélio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito, sigo, compartilho e eu acho muito bacana a gente estar espalhando o nosso conteúdo, a gente está entrando em outras plataformas. Parabéns pela iniciativa, viu? Ah, eu agradeço. Que bom ter você aqui, Roteiro SP, trazendo pessoas para trocar ideia. E você que faz muito conteúdo relevante, útil, trazendo muita informação para a gente do dia a dia na Paulista. Como que é essa dinâmica sua? Todo dia você está lá? Como que é isso? Na verdade eu moro na Paulista e o Na Paulista nasceu em virtude de um fato muito interessante. Muitas pessoas, como eu moro lá, me perguntavam, o que eu faço na Paulista? O que tem? E tinha uma lógica muito louca de que na Paulista não existiam moradores. As pessoas tinham uma ideia que ali era um grande centro comercial. E ficava muito difícil, inclusive, entender que muito mais do que shoppings e centros culturais existia vida na Paulista. E eu sou do Rio Grande do Norte, eu moro aqui há 20 anos e desde sempre na Paulista. E as pessoas me faziam as perguntas que, para mim, chegavam a ser até chocantes. Porque quando você está no habitat, quando você está vivendo aquilo ali, então para você passar a ser natural. Então as perguntas na época eram, mas você mora na Paulista? Mas tem mora gente? E, gente, moram mais de 200 mil pessoas na região. Muita gente. Se fosse uma cidade, entendeu, seria uma das maiores cidades de São Paulo, para você ter ideia. Então, assim, diariamente na Paulista, esses dados são antes da pandemia, passa cerca de 1,5 milhão de pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, assim, você tem um ecossistema muito rico e coisas acontecendo a todo momento. E as pessoas me perguntavam, os meus amigos, obviamente, me perguntavam, mas onde é que eu posso comer na Paulista? O que eu faço na Paulista? Eu falei, gente, será que mais pessoas têm esse tipo de dúvida? Eu vou começar a compartilhar o meu dia a dia. E o Na Paulista nasceu da minha experiência e é muito legal porque, literalmente, é um olhar de uma pessoa de fora para um espaço que é um espaço de todos. E, mais do que isso, quando a gente começou o projeto, né, era muito louco porque eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado no Rio Grande do Norte, em Natal, que é um dos maiores destinos turísticos do país, praias belíssimas, incríveis. Eu sou apaixonado pela minha cidade. E as pessoas olhavam pra mim, os paulistanos, né, e falavam assim, mas o que você veio fazer nessa cidade cheia de trânsito, de correria? Essa loucura, cidade grande. Essa loucura, saiu do paraíso. E eu falava, cara, são paraísos diferentes. São situações diferentes. Porque, pra mim, entendeu? Claro que você tem um destino sol e mar, como é o destino natal, e você também tem um destino cultural, de gastronomia, de experiências riquíssimas aqui. Riquíssimo, né? Muitas coisas que rolam. E as coisas próximas. Então, por exemplo, pra mim, o que é você poder entrar num museu como o MASP terça-feira, gratuito, e as pessoas não sabiam. E você não volta mais, então? Vai ficar em São Paulo? É, eu moro em São Paulo há 20 anos. Não volto mais, as portas sempre ficam abertas pra vida, né? Só vai viajar, só vai passear, viajar. Mas eu volto sempre pra ver minha família, meus amigos, né? Eu tenho as raízes lá. E aqui, eu me perguntava, as pessoas iam pra Nova York, pros musicais da Broadway, quando no Teatro do SESI, até hoje, tem musicais incríveis, como o Don Quixote de La Mancha, musicais padrão Broadway. A gente tem tudo aqui, né, Nélio? E gratuito. São Paulo é um lugar, assim, de experiências únicas, de oportunidades também. Essa questão do gratuito é muito legal de trazer, porque, às vezes, a pessoa fala, Ah, eu tô sem dinheiro pra sair, não tô conseguindo. Não, calma. A gente tem várias opções. Sim. Onde você consegue, num dia específico, curtir gratuitamente. Consegue. É acessível pra todo mundo, assim, nessa questão de, ah, não pode ir um dia porque o MASP custa, sei lá, quanto, mas tem um dia ali que você pode ir, que você não vai pagar e vai ter a oportunidade de conhecer esse espaço. Exato. E você vê que é um ecossistema ali, claro, que muitas empresas têm as leis de isenção, mas a gente, esse já é um outro tópico. O fato é que esse material está disponível ali. Você pode ir num Instituto Moreira Salles, nesse exato momento, e ver uma exposição de Clarice Lispector, de Carolina Maria de Jesus, que resgata muito da história brasileira, entendeu? Você pode ir no MASP e ver obras de artistas, gente. Você tem ali, poxa, é dispensável falar. Tem a história, né? Tem a história ali. Isso. E no mesmo rolê, você chega numa Japan House e você tem acesso a um outro olhar da cultura japonesa, né? Que esse é o propósito deles. E tudo na Paulista. E tudo na Paulista. É. Ou você pode ir num casarão, que é a Casa das Rosas, entendeu? E ter uma experiência do que era paulista 100, 200 anos atrás. E tudo isso numa mesma avenida, tudo isso no mesmo rolê, tudo isso numa mesma região, sabe? E isso é muito rico. E essa riqueza é o que a gente se propôs a mostrar. É isso que a gente falou. Poxa, aqui tem um material humano. Eu sou jornalista e como jornalista, contar histórias é a nossa alma. Como jornalista, olhar o ser humano, ver que história tem ali, ver como você conecta, é muito rico. E também esse dinamismo da Avenida Paulista, né? Porque toda hora está acontecendo alguma coisa diferente. Então, uma hora é uma ação, uma dança lá que você estava mostrando, uma intervenção, uma exposição nova. Você acabou de falar da Japan House ali. Então, toda hora acontece algo novo. É impressionante isso. Na verdade, muitas vezes, assim, acontece algo comigo muito interessante. E eu descobri que não é só comigo. Porque a gente tem hoje um boom de Instagram de bairro. E eu vejo isso nos nossos colegas. Inclusive, com você, é muito mais um olhar novo sobre a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu fui agora para a exposição de Carolina Maria Jesus, mas eu já fui lá cinco vezes. E eu consegui ter cinco olhares diferentes. Porque é aquela frase, né? Você pode passar no mesmo rio duas vezes, mas nunca vai ser o mesmo rio, nem você será mais a mesma pessoa. Então, quando você vai lá, você vê um outro ângulo, um outro olhar. E se permitir esse outro olhar, é muito rico. Porque, infelizmente, hoje a gente vive um momento, e eu estava falando, inclusive, isso ontem com uma amiga minha, a gente vive um momento em que as pessoas estão escolhendo um tom mais negativo, um tom mais pesado, entendeu? E eu não estou aqui falando especificamente de política. Eu estou falando de escolha. O que eu estou dizendo é o seguinte. É muito fácil você dizer, ah, mas não tem, parará. Mas, gente, também é fácil você pegar um metrô ali, você está cercado de quatro linhas de metrô, entendeu? Pegar o seu filho, a sua esposa e fazer uma visita e mostrar um outro universo, sabe? Ah, mas eu não quero ir para o lugar fechado. Vai passear no Trianon, entendeu? O Parque Trianon, maravilhoso. Acredita que outro dia eu estava vendo um comentário e a pessoa falou assim, não, o parque, que medo de ir nesse parque. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, medo de ir no Parque Trianon. Precisa ter medo? Não, não precisa ter medo. Não precisa ter medo e, assim, isso puxa um pouco do que a gente acabou de falar, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente entra no meu inbox, o inbox eu brinco que é onde as coisas acontecem, porque as pessoas perguntam muito lá. Sim. Então, as pessoas falam, ah, mas o MASP é muito caro. Eu não vou questionar a questão do MASP. Eu vou dizer que às terças o MASP é gratuito. Isso, existe um dia gratuito. E mais do que isso, eles agora têm um sistema de patrocínio, então, marcas... Uma segunda, né? Isso, marcas estão patrocinando o próprio domingo. Então, assim, estão patrocinando outros dias. A terça já é padrão, tá? Então, outros dias você tem esse espaço também. Aí tem... Abre-se também uma oportunidade para as marcas que estão nos ouvindo também proporcionarem isso em outros museus também. Com certeza. Fica a dica. Por quê? Porque está na hora da gente ver que cultura, entendeu? Não é superfluo. Cultura é transformação. Cultura é você... É enriquecimento, né? Você enriquece, você olha aquilo com outro olhar. Entendeu? Então, assim... E quando, óbvio, a gente cobre a nossa editoria, digamos assim, é a Avenida Paulista. Mas isso você vai ter em toda São Paulo. Entendeu? Isso você tem coisas incríveis acontecendo na Moca. Tem coisas incríveis acontecendo na Zona Oeste, na Zona Leste, na Zona Sul. Toda São Paulo, você tem coisas incríveis acontecendo nos SESCs. Os SESCs são celeiros. Os céus. Os céus, que era o que eu ia falar na sequência, entendeu? Então, assim, você aproveitar isso... Eu acho que é uma obrigação até da alma. Sabe? É uma obrigação da alma. E eu acho que também os criadores de conteúdos que trazem esses conteúdos de São Paulo estão fazendo um trabalho muito bonito. Porque cada vez que a gente cria, todos nós que criam conteúdo falando de algum lugar para visitar, mesmo que seja um lugar que todo mundo já tenha falado, que cada um tem o seu olhar, que a gente estava comentando, que cada um vai ter o seu olhar para trazer aquele museu, aquele local da forma que ele enxerga. Isso também vai disseminando, vai abrindo mais possibilidades das pessoas olharem e falarem olha, realmente eu não conheço ainda o MASP. Olha, não conheço ainda o Instituto Moreira Salles. Vou lá ver. Ah, Japan House. Eu ouvi falar, mas agora que estou vendo de novo, é uma possibilidade de incentivo para a pessoa ir, entendeu? Então, eu acho que o trabalho dos criadores, eu fico muito, muito orgulhosa e muito feliz de ver, assim. E tem muita gente boa fazendo isso. E cada um do seu jeitinho fazendo com que essa ideia cada vez mais seja para todos. Sim, você me lembrou agora, faz uns dois meses, eu fui ao Jardim Botânico de São Paulo, que eu fui através de uma dica e eu nunca tinha ido, entendeu? Eu queria agora lembrar qual foi o perfil, agora me fugiu a cabeça. Mas eu falei, gente, que legal o Jardim Botânico, que eu já fui no Jardim Botânico do Rio. E quando você chega lá, eu estou falando porque num ano de pandemia, em tempos tão pesados como esses, que são tantas notícias tristes, tantas coisas que cerceiam até às vezes a nossa alma. Se você tem a oportunidade de botar a sua alma para respirar um pouco, entendeu? Vamos criar, então, um pouco esse costume. Porque você ir no Jardim Botânico, você ir no Parque do Ibirapuera, que seja, ou você poder turistar na sua própria cidade, entendeu? E você poder respirar um pouco e também trazer novas experiências para você. E aqui eu estou falando das crianças, entendeu? Eu estou falando até dos seus relacionamentos interpessoais, porque é uma outra experiência. E isso me incomoda. O que que me incomoda? Me incomoda porque eu tenho muitos amigos e eu também, quando a gente viaja para fora, a gente bota a mochila nas costas... E sai andando, explorando tudo. E na nossa cidade a gente não faz. Tem gente que não conhece o centro de São Paulo. Exato. É paulistano, mora aqui, ou mora há muitos anos e não conhece. Sabe? Ou tem muito medo, né? Ou tem muito medo. E assim, gente, você não vai... Claro que você mora... Mas assim, da mesma maneira como é perigoso aqui, desculpa, eu já fui assaltado em Roma. Entendeu? Por quê? Porque eu estou em Roma, não sou... É seguro. Pum! O tonto levaram no celular. Infelizmente, no mundo todo ocorre. E aí as pessoas ficam. Então assim, você poder aproveitar esse ecossistema, você poder aproveitar e também utilizar antigamente, eu era fã, eu comprava a Folha de São Paulo, eu assinava a Folha de São Paulo por conta do Guia da Folha. Sim. Porque era ali que eu tinha as informações e hoje nós temos isso de forma gratuita. Em todo lugar, né? Em todo lugar. Só basta querer olhar. Com muita gente bacana criando, muita gente bacana trazendo coisas legais, entendeu? Ah, é muito lindo, né, gente? Eu acho que a gente está no movimento, eu também fico olhando e falo, nossa... E a gente que cria conteúdo também, ainda tem muitos lugares para a gente conhecer, explorar. E São Paulo tem essa riqueza de toda hora estar acontecendo algo. E como é que funciona a Paulista? Para você ficar sabendo de novidades, você consegue sempre passar para a gente o que está rolando, o momento real. Eu gosto muito desses vídeos que é momento real. Está chovendo? Sim. O que vamos fazer? Então, assim, você acorda e já vai para a Paulista para fazer esse conteúdo, para poder buscar, recebe informação. Como que funciona essa questão aí para trazer informações para a gente? Funciona de algumas formas. Primeiro que eu tenho uma produtora de conteúdo, de vídeo, chama-se N Conteúdos. A gente atende empresas. E eu tenho uma equipe, na verdade, que me ajuda também. Então, não é solto. Então, assim, eu tenho uma equipe. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Bastante mesmo. Então, editores, produtores de conteúdo, etc. E a gente tem uma lógica de veículo de comunicação. Porque eu venho do jornalismo, né? Eu venho de televisão. Está na veia. Está na veia. Então, a minha lógica, e eu brinco, é que antes do influencer, né? Antes, porque se convencionou chamar, vem a avenida, vem a nossa editoria, vem a nossa razão de existir. Então, para mim, o Sesc, a gente dá essa notícia. Tanto é que, ó, eu estou aqui falando como notícia, né? Na dica. É uma notícia para mim. Então, está rolando nesse exato momento Darwin no Sesc. Então, para mim, é uma notícia. É como se acontecia aquelas agendas de final de semana que tinha na televisão, etc. Então, eu ando a Paulista praticamente... E de fato é, né? Exato. Eu ando a Paulista praticamente todos os dias. Ah, que delícia. Porque parece grande, mas ela só tem três quilômetros. Então, é um rolê fácil de fazer. E caminha. E caminha, e é bom para a saúde, é bom para o colesterol, etc. Então, ao andar, eu entro nos centros culturais. É isso que eu estou falando. É um movimento fácil. E é muito triste, às vezes, você ir lá e as pessoas não estão... As pessoas não aproveitam. Os lugares estão, muitas vezes, vazios. É verdade. E aí você entra e fala, poxa... O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Porque tem tanta gente aqui. Então, no horário do almoço, numa visita, num dia de folga, entendeu? Esses lugares ficam ali disponíveis. Então, você tem desde música, você tem exposição. E aí eu vou andando e vou mostrando aquilo que eu vou vendo. Esse aí é um pedaço do conteúdo. O segundo pedaço do conteúdo é o conteúdo de pesquisa. Que é, literalmente, a gente saber. Óbvio, a gente sabe de antemão, porque a gente já tem esse relacionamento que vai acontecer. E a gente avisa para as pessoas o que vai acontecer. E o terceiro, e o que eu mais gosto, é o de experiência. Que é quando eu posso ir ou quando um napaulistano, que é como a gente chama a nossa comunidade, quando um napaulistano está lá e grava. Porque aí eu tenho um outro olhar. Sabe? É muito bacana quando as pessoas gravam e mandam para a gente. Ah, que legal. Por quê? Porque eu tenho um olhar que foge do meu olhar sobre o mesmo tema e a mesma coisa. Neste exato momento, está acontecendo uma exposição na Casa das Rosas, de Ceron Franco, que é a atual polêmica da Paulista. Eu fui, me impactou, obviamente, e eu achei sensacional. Eu achei genial. Porque eu entendi que ali era a arte que provocava e ele queria provocar. A arte que tira da zona do conforto. Mas o meu argumento e a minha visão não é mais importante ou melhor do que a que achou horrível e ficou super incomodado com aquilo. E eu quero esse ponto de vista também. Porque eu não sou o dono da verdade e não é o meu olhar. É o olhar de todos nós. Muito legal. Entende? E trazer isso no mesmo lugar. Exatamente. Então, assim, hoje a gente faz isso de várias formas. As pessoas são mais envergonhadas, elas não gravam, elas não fazem vídeos. Mas se fizer, eu boto no ar. Então, elas ficam ali nos comentários. E esses comentários são super respeitados, entendeu? Isso que eu ia falar. Essa interação também com a sua audiência, com a sua comunidade, ela é muito rica, né? Sim. Porque vem muita informação, vem muita gente falando o que sentiu, o que viu, te contando coisas. É muito bacana, né? É rica por quê? Porque, pra mim, é muito importante. Pra mim, ele é um canal colaborativo. É muito importante que a paulista, ela é múltipla. Ela é diversa. Ela é plural. Já tem isso no DNA dela. É o DNA dela. Então, ela não é a minha paulista, ela não é a sua paulista. Se nós formos, nesse exato momento aqui, é isso que eu acho que está faltando hoje no mundo, sabe? As pessoas entenderem que o seu ponto de vista é apenas o seu ponto de vista. Ele não é a verdade. Tem vários outros. Tem vários outros pontos de vista. Vários nuances, hein? E aqui a gente compõe pra chegar num lugar comum. Nós estamos no mesmo espaço e você está vendo uma perspectiva e eu estou vendo outra perspectiva. E as duas perspectivas são verdadeiras. Mas o que você está vendo, eu não estou vendo. É verdade. E vice-versa. Então, saber o que você está vendo, se está disposto a ouvir isso, é muito legal. E eu acho que esse é um dos sucessos do perfil, do canal, da plataforma, porque não é o meu olhar. Até porque não é a minha paulista. Gente, ela é muito maior, sabe? Ela tem um canal próprio e ela traz esse olhar bacana. E você, quando chegou em São Paulo, já foi morar direto na Avenida Paulista? Já. Eu vim pra São Paulo, a história é muito legal. Eu trabalhava no SBT do Rio Grande do Norte, na TV Ponta Negra, afiliada do SBT do Rio Grande do Norte. E eu queria porque queria, queria assim muito, né? Vim pra cá e nesse período, aí tem histórias loucas, que eu vinha com fita VHS, mandava pro Silvio Santos, me dar uma oportunidade. Eu tinha vinte e poucos anos. Ainda bem que agora a gente consegue fazer a nossa oportunidade, né? Exato. As redes sociais possibilitam que a gente possa fazer, criar o nosso caminho. É, e você matou a charada, sabe? Hoje a gente vive a era da oportunidade. E eu mandava fita e a fita voltava e não dá, parararará. Até que eu consegui um estágio na Câmara 5, que é a produtora da Sônia Abrão. E eu fui estagiar lá e de lá eu já me tornei repórter. E logo quando eu vim, né? Eu morei ali na Alameda Santos. Na sequência já fiquei ali na região da Paulista e foi onde o Napaulista nasceu. Porque é o prédio, o Pauliceia, ao lado da TV Gazeta e literalmente da minha janela eu via tudo acontecendo. Quanto tempo tem o Napaulista? O Napaulista tem oito anos. Olha, oito anos. Tem oito anos. E nasceu como revista. Olha, que legal. Nasceu físico. Que interessante. Nasceu como guia. Você vê, não veio de ontem, né? Tem uma trajetória grande aí do seu canal. O Napaulista já tem trilhado aí um caminho longo. É, e nasceu como guia. A gente fazia distribuição gratuita e as pessoas se baseavam ali, sabe? Então, ir para o digital foi ato contínuo, porque a vida é essa evolução, sabe? E quando chegou a pandemia, a gente já tinha essa lógica muito estruturada, sabe? O nosso DNA é o DNA da informação, sabe? Agora, eu vou dar um exemplo. Muitos canais, e é normal, porque aí é o DNA de outros canais. Eles realmente se alimentam de dicas novas a cada momento. A nossa, não. Eu sou capaz de dar... Hoje, hoje, eu dei a mesma dica que eu dei semana passada. Por quê? Porque as pessoas querem saber o que fazer e isso está acontecendo lá. Então, aquilo talvez não tenha chegado para você naquele momento, entendeu? É verdade. Então, a gente tem uma lógica... E várias formas de trazer também. A gente tem isso. Eu trago muito conteúdo do Centro, sempre, cada hora, de alguma forma. E, às vezes, até um conteúdo é parecido com o outro, mas a forma que traz, o jeito que fala... E a pessoa que assistiu primeiro não é a mesma que viu depois. Também tem isso, porque nem toda entrega é igual. É, e assim, você me mostra algo do Centro, você me mostra um roteiro do Centro mês passado. Eu quero ser pronto, eu quero saber um roteiro do Centro hoje. Aquilo que você mostrou mês passado, com certeza, o teatro... Já mudou alguma coisa. O Farol Santander já mudou ali a exposição, já mudou, você já pode tomar café em um outro lugar. Já posso falar de outra coisa. E você também vai estar com um olhar diferente. É verdade. Muda muito. E a gente muda. É. A todo momento. E, às vezes, a pessoa fica lá, não, é desse jeito, é desse jeito. Cara, a vida não é estática. É muito louco isso. A gente muda muito. Eu, meu primeiro conteúdo que eu fiz no Centro faz muitos anos. E eu falo, gente, olha como eu falava, o jeitinho que eu trazia o negócio. E vai evoluindo, vai mudando. E isso é bonito, né? E vai chegando mais gente. E vai chegando mais gente. E as pessoas mais antigas que estão há mais tempo observam também essa trajetória. Tem umas que curtem esse caminho, tem outras que não. É normal. Mas é bonito de ver, né? É bonito e é rico. Essa transformação. Essa metamorfose ambulante. E você vive isso de uma forma muito legal. Porque é muito interessante você ter citado isso. Tem perfis como Vila Buarque, a Vida no Centro e o Roteiro, que é o seu. Você tem um carisma, um jeito muito próprio de mostrar. E é agradável, é gostoso. E isso só é possível porque você gosta. Você entende? Você gosta daquilo. Não adianta. Gosto muito. Então, assim, você pode estar... Não é a questão da monetização, não é a questão da visualização. Às vezes as pessoas ficam presas em métrica. Quando, na verdade, existe uma coisa anterior que aí se chama... E aí é uma questão de acreditar. Se chama energia. A energia que você emprega naquilo ali, entendeu? Faz com que o teu conteúdo chegue. E muita energia, né? A gente coloca. Porque você gosta. E aquilo ali para você é um prazer. Em algum momento você quer compartilhar aquilo. Então, ontem mesmo eu estava... As pessoas fazem... Mas você não faz trend, parará? Eu faço... Não, porque a minha lógica não é a lógica de trend. Eu quero informar. Entendeu? Eu posso fazer uma docena paulista, posso, mas eu vou terminar e vou dizer que tudo bem. Eu alcancei mais gente, eu chamei pessoas, mas foram as pessoas que eu queria? Não, porque as pessoas que eu quero são as pessoas que querem se informar ali. Entendeu? Que querem ouvir mesmo a informação. As trends, gente, todo mundo faz trend na paulista. Então, se é por trend, é outro rolê. É. Entende? E tudo bem. Ainda bem que tem as trends também, para que as pessoas possam fazer em formatos diferentes. Com certeza. Porque também tem audiência que gosta de ver trend. Sim. Então, essa audiência é uma outra audiência. E já que a gente está falando da paulista, né? O assunto é a paulista ou na paulista que você criou, esse portal maravilhoso. Como que está a questão da segurança na Avenida Paulista? Está muito séria e muito triste. Essa é uma excelente pergunta. A paulista está muito insegura. E muitas vezes até... É muito louco isso, porque tem policiamento. Tem policiamento. Mas, quando eu falo a paulista está insegura, até para ser correto, não é a paulista que está insegura. São Paulo está insegura. Tá? Eu fui também para Natal. Natal está insegura. Você vai em outras cidades que antes eram calmas, também está insegura. A gente está vivendo, eu acho, que as autoridades e a gente, enquanto sociedade, a gente tem que ter um olhar muito sério para isso, porque está acontecendo embaixo do nosso nariz algo muito estranho, entendeu? Porque a gente está vendo isso acontecer. As pessoas estão com medo, sabe? Tudo bem que o Brasil nunca foi uma ilha de segurança, nunca foi uma ilha de tranquilidade, mas dá para ver que aquilo ali está piorando. O número de pessoas em situação de rua está aumentando absurdamente. Ou seja, será que ninguém vai ter um olhar para essas pessoas? Será que a gente não está... Será que isso não é um problema social que a gente tem que encarar de frente? Não dá para ser normal. Hoje mesmo eu fui em uma padaria na paulista que é caríssima, sabe? Você sai, tem uma criança ali, aí fala, mas é indústria, mamãe... O fato é que aquilo ali é uma criança. É que aquela família está ali na rua. É uma criança, cara, privada de direitos básicos, sabe? É impossível você viver numa bolha e você achar isso normal. E você que tem mais contatos, né? Você sempre está nesse movimento, também jornalismo. Você acha que as autoridades estão olhando de alguma forma para poder tomar uma atitude ou realmente olhos vendados? O que você sente disso tudo? O que eu sinto é assim, é quase que um... Tenho preocupações maiores. Então, vamos assim, esse é não ano de eleição, sabe? Então, eu me preocupo com eleição, me preocupo com marketing, etc. Porque, assim, é literalmente você ter um vazamento em casa e você pintar a parede. Então, o que eu sinto são políticas ou são questões sérias que não são tratadas de forma séria. A questão social no Brasil, e aqui já é uma outra conversa que a gente pode desenrolar, mas é uma questão séria que vem, dê muito tempo e a gente não para para ver. E entra governo e sai governo e as pessoas vão mudando as políticas. Não tem uma lógica. Porque não é um plano para a cidade, né? É um plano político mesmo. É um plano político. Mudou a política, muda de novo o plano. Independente de... Tem que ser um plano para a nossa cidade, que continue. Independente de partido, as pessoas parecem... Vou dar um exemplo bacana, inclusive, que você citou, entendeu? O exemplo do céu. Cara, isso aí é uma política de cultura, entendeu? Que está espalhada e você dá essa oportunidade para quem está lá na ponta, entendeu? Leva, né, até lá. Que leva, pronto. Isso aqui é uma política cultural, sabe? Que você leva. Então, assim, qual é o plano de educação que a gente tem? Qual é o plano de cuidado que a gente tem, sabe? Então, ontem à noite, por exemplo, eu estava voltando de casa, tinha saído do shopping, indo para casa, né? Que eu tinha ido num cliente e estava lá o carro da assistência social. Ou seja, a prefeitura está atuando. Os policiais estavam andando, sabe? Mas o problema está ali, sabe? Ou seja, é paliativo o que é feito hoje, sabe? E todos nós, em algum momento, vamos acordar e vamos dizer, gente, o que isso se tornou? Porque parece que está todo mundo em transe, é muito louco. E é ruim, porque gera cada vez um medo maior. As pessoas ficam mais dentro das suas casas. Estava conversando aqui agora há pouco, num outro podcast, as pessoas estão deixando de levar o seu celular para a rua, porque tem medo de não ter mais ele. Então, gera-se um pânico, um medo que isso é prejudicial para todo mundo. Sim, mas as pessoas também não se perguntam qual é a responsabilidade delas nesse processo. É como que as pessoas também podem, né? Não, mas a gente pode. Sim, e como a gente pode pensar nisso? Esse ano, esse ano é um ano eleitoral. Esse ano é um ano em que você pode estudar, sabe? Quem é o deputado estadual que você vai votar? Quem é o governador que você vai votar? Quem é o presidente que você vai votar? Aqui a gente está assim, eu estou no presidente A, eu estou no presidente B. Mas, cara, quais são as opções? Deixa eu ver. Gente, a gente pensa na hora de escolher uma fruta, a gente vai lá ficar papando. Na hora de escolher uma roupa, a gente fica... Na hora de escolher quem vai governar e quem vai ajudar aqui, a gente escolhe... Não, porque é ele e acabou. Não funciona assim. A nossa... E principalmente os vereadores, deputados, que são os que fazem as leis. É isso que eu estou falando. E vou mais longe. Câmara, tudo. E vou mais longe. A gente não cobra. E eu me incluo também nisso, a gente não cobra. A gente não tem essa cultura de cobrar. A gente foi e acabou. Sabe? Então, a gente chega e fala, meu amigo, cadê o trabalho? Cadê a história? Então, assim, as coisas vão se sucedendo. A gente vota, fica em casa, reclama há quatro anos, vem outro, vota, reclama há quatro anos e as coisas vão acontecendo. Na verdade, todos precisam ver o que podem fazer para contribuir. A gente precisa cobrar, a gente precisa saber votar melhor, ficar em cima, usar a voz, quem tem voz para usar. Mas isso começa na base. Eu vou te dar um exemplo, eu adoro, mas todo mundo odeia reunião de condomínio. No meu prédio, eu faço parte do conselho. Nas reuniões de condomínio vão três pessoas. É verdade. Eu, a síndico, o outro conselheiro e um gato pingado. Aí depois, as pessoas reclamam do que foi decidido na reunião. Mas não estiver presentes. Não, mas ninguém vai lá. Ninguém vai lá expor. Então, assim, a gente criou uma cultura de reclamar. A gente criou uma cultura de praguejar. Mas a gente não criou uma cultura de fazer, de se informar. De delegar, né? A gente criou, de delegar, né? Resolve. Não, isso em todas as esferas. Até pai e mãe com escola. Não, tá, tá. Não, meu filho tá na escola. A escola que tem que resolver. A escola resolve, sabe? Não, cara. Então, assim, tá na hora da gente chamar a responsabilidade pra gente. E ser protagonista, né, dessa história. E enquanto na Paulista, entendeu? O que que acontece? E, de novo, a questão do que eu tô falando de responsabilidade. A gente tem uma questão social ali, sabe? Então, a gente mostra. A questão dos assaltos, a questão da segurança, a gente mostra. Ou seja, porque o nosso DNA é um DNA de informação. Não é um DNA de, ah, eu vou fazer publi e vou ganhar dinheiro e tá tudo lindo. Porque eu tenho uma responsabilidade ali. As pessoas se informam ali. Seria muito, muito, muito injusto. Eu não consigo nem nominar a palavra. Eu dizer, gente, vão pra Paulista, tirem fotos lindas. Cute-cute. E a pessoa não saber que ela pode ser assaltada. Sim. Sabe? Eu seria muito sem caráter. Não, eu digo, vá. Mas tome cuidado. Tome cuidado. É o que eu sempre falo. Toma cuidado, né? Vá. Mas tome cuidado. Mas também não deixe de ir por causa do medo. Porque se a gente parar de ir, aí vai ficar pior. Então, se a gente for ter que ir com consciência. Ah, preciso pegar o telefone pra poder ver o mapa, pra poder ver onde eu tenho que ir. Entra no estabelecimento. Usa o seu telefone. Sai. É isso mesmo. Mata o charada. Encontra caminhos pra você conseguir. Assim, vamos também combinar que a Paulista não está em guerra como a Síria. Sim, claro. Pelo amor de Deus. Ainda bem, né? E assim, de novo, todo mundo aqui que está assistindo, vou olhar agora pra câmera, que me disseram que podia, né? Vou olhar pra câmera. Você que está assistindo, tá? Pensa no seu bairro. O seu bairro não está mais seguro ou menos inseguro do que a Paulista, a não ser que você mora num condomínio fechado. Você mora no Brasil. Isso está acontecendo no Brasil. Então, assim, você... Por que as pessoas colocam o portão eletrônico? Pra não ter que descer e ir lá pro medo. Então, assim, é a mesma coisa. O grande erro, a grande charada disso aqui é que existe no imaginário que a Paulista é um lugar seguro. Mas, gente, a Paulista está dentro do Brasil. A Paulista está dentro de São Paulo. Não existe uma cerca. Então, assim, nós somos todos brasileiros. É um problema do país. Entendeu? Então, assim, os mesmos cuidados que você vai ter na sua casa, você tem na Paulista. Só isso. E mesmo tendo cuidado, infelizmente, pode acontecer uma coisa ou outra, né? Que a gente tem visto muito no noticiário as pessoas andando e param uma moto e, infelizmente, assaltam alguém. Na Paulista, especificamente, não. Mas em São Paulo, sim. Por que o que acontece? Eu vou aqui explicar em poucas palavras pra facilitar. Como acontece o assalto na Paulista? Existe uma gangue de bicicleta. Que todo mundo sabe. As autoridades sabem. Que não está só na Paulista. Essa gangue está no centro. O PAN, centro. Está na Vila Mariana. Está aqui pertinho. Está em todo canto. Então, assim, eu não sei como... É tanta gente. Só pode ter uma faculdade. É uma gangue. Então, assim, o que acontece? Você está lá, você pega o seu celular, está lá olhando, de boa. Então, do nada, aquela bicicleta é um furto. Entendeu? Na Paulista. Por quê? Porque o policiamento existe. Aí, o que acontece? Ele puxa o celular, entrega pra outra pessoa. O policial vai lá. Ele só está com a bicicleta. Não tem a prova do crime. Aí, ele fala, não. Estou andando de bicicleta. E o policial não pode fazer nada. Então, criou-se um... Mas aí que está. A gente tem um monte de câmera na cidade. Principalmente Paulista. Tá. Copan, centro. Acredito que na Vila Mariana também. Tem que existir um caminho, gente. Ou se a polícia não consegue, se a autoridade não consegue pensar num caminho, vamos convidar, por exemplo, startups, empresas de tecnologia, pra nos ajudarem a encontrar uma solução. Porque não é possível mesmo. A gente vê, todo mundo está vendo, só que quando pega, ele não está mais com o telefone, não tem a prova mesmo. Aí a gente volta pro papo anterior. Mas tem a câmera. É a questão de olhar de forma... Pronto, você acabou de olhar de forma real pro problema. Lembra aquilo que eu falei do encanamento, do vazamento de pintar a parede? O que é pintar a parede? Não, o policiamento está aí. Sim, está. Mas vamos ver o encanamento e pronto. Vamos usar as câmeras. Vamos identificar. Vamos parar. Vamos comparar. Vamos pensar o que está faltando, o que precisa. Vamos chamar. Vamos convidar startups que pensam em ideias baratas, em ideias baratas, inovadoras. Exatamente. Então, senhoras e senhores, 2022 é majoritária, né? Então, 2024, eleições para prefeito e vereador. Monique, nossa vereadora do Povo e da Segurança. Quero esse corte, hein? Olha, eu ouvi uma coisa... Estamos com você. Eu ouvi uma coisa de uma profissional muito séria. E aí eu perguntei pra ela, a gente falando sobre político, vontade pública. Ela falou assim, Monique, quem, de fato, quer fazer o bem pela cidade, normalmente não se envolve na política, infelizmente. Infelizmente. E aí eu vejo, assim, algumas pessoas que fazem grandes coisas por São Paulo, pela cidade, pelo Brasil, e realmente não são envolvidas na política. É triste dizer isso. É um cenário que poderia ser diferente, poderia ter realmente pessoas que querem fazer a diferença. Deve existir pessoas que fazem. Sim. A gente não pode generalizar, mas é um emaranhado de coisas ali, enfim, de favores, de coisas, de muitas, muitas coisas. Então, acho que a política não é pra mim mesmo. Mas eu espero de verdade que possam vir político, ou políticos que já existem possam repensar nossas políticas. Mas esse tipo de conversa é política. A gente podia estar aqui falando sobre cinco restaurantes pra Ina Paulista. Sim. E você puxou um tema que é árido. Entendeu? Você puxou um tema que as pessoas podem agora, inclusive, terem parado o seu podcast, essa nossa conversa, lá atrás. Porque, ai, que tema chato, não quero. Mas é a nossa cidade. Mas é a nossa cidade. Entendeu? E a nossa conversa. E eu acho sensacional isso. A gente tem que trazer isso pra pauta. A gente tem que conversar sobre essas coisas. Sim. Tem que trazer à tona. E trazendo à tona, a gente vai pensando em soluções juntos. E você veja como a gente faz política aqui conversando. Então, se você chegou até este momento... De novo, câmera. Se você chegou até neste momento, neste podcast, parabéns. Se você está comprometido, também está preocupado com a nossa cidade, com o nosso caminho. Aê! É verdade. Quanto mais a gente pensar juntos... Olha, isso é tão legal, porque outro dia eu fiz um conteúdo. Ali na frente da Câmara dos Vereadores tem a padaria Palma de Ouro. Sim. E ali é a frente da Câmara dos Vereadores. Né? Enfim, mas tudo bem. Poderia ser qualquer outro lugar. A gente sabe que isso acontece em muitos lugares. E aí eles têm muito furto de uma pecinha que fecha a água. E quando as pessoas roubam essa pecinha, a água fica saindo, jorrando, jorrando, jorrando. E é muita água limpa que sai. E fica ali. E aí eu cheguei para o dono da padaria, para a pessoa da padaria, e falei, aí, gente, cadê a Sabesp que não veio? Olha essa água. Meu, tem dia que acontece que eles roubam direto. Tem dia que fica dois, três dias até a Sabesp aparecer. Aí eu fiquei indignada. E eu falei, gente, fiz um vídeo, gente, ajuda a marcar a Sabesp, por favor, todo mundo. E juntos, todo mundo se uniu, marcamos a Sabesp. Em questão de três horas, a Sabesp foi lá, com o caminhão, e arrumou. E aí a gente, aí também, outra coisa, Sabesp, pense em soluções para que não ocorram mais esses furtos. Se isso acontece toda hora, então tem que pensar em algum meio de não acontecer de novo. Eu não sei como, mas tem que existir uma, sei lá, alguma forma que feche aquilo. Chama uma startup. É mais fácil pintar a parede do que pensar na causa. É, então eles vão lá e só trocam a peça, não colocam uma barra de proteção, não sei o que seria certo, teria que pensar no que tem que fazer, mas tem que ter algum caminho para que aquilo não fique sendo furtado toda hora e a água limpa sendo jogada, desperdiçada. Mas juntos que a gente conseguiu. Se eu tivesse feito o conteúdo sozinha e ninguém tivesse me ajudado, não teria dado certo. Então, assim, a gente tem poder. Quando a gente se une, quando a gente está focado em se ajudar, a gente consegue. Então, assim, que a gente possa cada vez mais se unir para conseguir o que a gente quer e que seja bom para todos. E olhar isso, sabe, não de uma forma fatalista, ó, é assim mesmo, acabou. Cara, olhar isso com esperança. Sabe, olhar como um vetor de transformação. Sabe, não, porque é a mesmo, não é papo, sabe? Então você pode ser um vetor de transformação. Então, assim, atuar de forma bacana, você olhar para as situações que estão postas para você e ver um olhar de transformação. Olha só, as ideias estão surgindo aqui nesse papo. Entendeu? Então, assim, claro, tem muitos problemas sérios, tem muitos problemas sociais. São Paulo é uma cidade que é um país, praticamente, entendeu? Estou falando da cidade. E se desenvolver muitos profissionais de várias áreas, multidisciplinares, para pensar em soluções. É, mas essas soluções existem. Entendeu? São problemas antigos, são problemas novos que a gente tem que olhar para eles. E olha que de um perfil de Instagram, a gente já está cuidando dos problemas sociais. Opa, vamos lá. Juntos a gente vai que vai. E me fala uma coisa, planos, quais são os planos aí? Você acha que vai expandir mais do que a Paulista? Você já cobre região também. Sim. Mas temos planos, pode contar alguma coisa? Posso contar tudo, na verdade. Epa, contar tudo. Aqui eu conto tudo. A nossa expansão, assim, o foco, ele é muito real. Por uma questão simples. eu sou realmente apaixonado por aquela região, sabe? Eu realmente sou apaixonado pelas pessoas, sabe? Eu acho que aquilo ali reflete ao que eu acredito, sabe? Eu não acredito em você preso em grades, em condomínios fechados, sabe? Tentando viver uma realidade de Miami dentro do seu país, sabe? Eu acredito num lugar em que está ali convivendo o executivo, está convivendo um morador de rua, está convivendo o profissional liberal, está convivendo... Todos convivem ali em harmonia. Quer dizer, não em harmonia, porque tem a questão dos assaltos, mas eu acredito na diversidade. Eu acredito que esse é o país que eu moro, esse é o país que eu amo, essa é a cidade que eu escolhi morar neste momento da minha vida e ainda muito mais. E eu acho que a Paulista, ela simboliza isso. Eu já viajei boa parte desse país, eu não conheço um lugar tão democrático, entendeu? Assim, eu acho que o mais próximo que eu conheci é Copacabana, no Rio de Janeiro, mas Copacabana é tão turístico, assim, eu acho que é 90% quase de estrangeiros. São Paulo é muito paulistano mesmo, né? E a Paulista não. A Paulista é nossa, sabe? É um ambiente nosso, é um lugar onde as pessoas se encontram... E agora, com a Paulista aberta, inclusive, houve um pertencimento, sabe? Um empoderamento do local muito legal. Então, são coisas, são valores meus, sabe? Eu acredito que o dinheiro, quando você ganha, ele não pode servir para você se transformar naquilo que não faz sentido. Ou seja, você ganha dinheiro e você vai... A primeira coisa, você blinda o carro, você blinda a casa, você mete câmeras e você vai viver num Big Brother particular. Isso não é vida, gente, sabe? Então, a gente precisa olhar para isso e perguntar qual é o presente, qual é o futuro que eu quero para mim, sabe? Então, eu realmente limitei o meu espaço geográfico de atuação. Quando eu falei, eu tenho uma produtora de conteúdo, o na Paulista, ele está embutido, ele é um produto dentro, certo? A gente trabalha a comunicação. Essa produtora, ela dá suporte ao na Paulista, então, a gente dá suporte para shoppings, para lojas da região, para aquele ecossistema empresarial. e a gente trabalha com esse time de empreendedores, porque eu também acredito no empreendedorismo como uma força de transformação, sabe? Eu acho que você transforma a vida através do empreendedorismo, você gera oportunidade, você gera emprego, você gera insights, novos olhares, sabe? Eu acho que quando você empreende, você olha a vida de uma outra forma e realmente você consegue mudar o seu extrato social através do empreendedorismo. É uma das formas, é uma das formas e essa é a forma que eu atuo, que eu acredito, que eu milito. E a Paulista, ela traz isso. Então, a expansão, ela não se dá no formato geográfico. Eu admiro, acho massa as pessoas que vão e estão aqui, estão ali, mas aquele espaço ali para mim me compreende, mas ele vai se transformar, né? No ponto de vista de produção de conteúdo, de canais, sabe? Então, a gente agora vai ter uma atuação muito maior no TikTok, o site a gente já tem, a gente agora está terminando o nosso aplicativo, a gente está voltando com a revista digital. Boa novidade. Sim, a gente está voltando com a revista digital, a gente vai voltar com os eventos também, que é o Na Paulista Conecta, então eventos tanto físicos como digitais. A gente está construindo também a nossa lógica de podcast. Então, se prepara aqui que o roteiro vai estar um irmãozinho e você vai ser muito bem-vinda no nosso podcast. Então, as nossas lives agora, a gente também vai estruturar melhor as nossas lives. Então, a pergunta é a seguinte, quais são os canais de distribuição? Então, a nossa lógica não é uma lógica de tamanho geográfico, é uma lógica de entrega de qualidade, é fazer o melhor para aquele público. Multi-canais, né? A nossa lógica é realmente cada vez mais ser multiplataforma, estar onde o Na Paulistano está, dar oportunidade dessas pessoas se conectarem com aquele ecossistema e também do ecossistema se conectar com aquelas pessoas, sabe? Ou seja, dar oportunidade para que a Japan House diga que lá tem uma exposição bacana e que você pode visitá-la, porque até hoje as pessoas passam em frente à Japan House e perguntam, o que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Será que pode entrar? Eu já fiz esse teste, eu já fiquei embaixo do MASP e perguntei, moço, o que é o MASP? A pessoa faz, MASP? Não sei. O MASP, que está ali há 300 anos, entendeu? Que loucura. E é muito louco isso. Então, a nossa lógica vai ser uma lógica de ter novos canais e oferecer esses novos canais de coisas legais. Por exemplo, isso com certeza já é uma ideia para você também, para todo mundo, se bem que não é uma ideia minha. A gente vai aproveitando as plataformas, as plataformas vão evoluindo e a gente vai evoluindo juntos. O Facebook, barra Instagram, anunciou que eles vão agora permitir que as pessoas paguem por conteúdo e, óbvio, que esse também é um trabalho. A gente dedica tempo às pessoas, né? E eu acho que também está muito claro para elas. O Napoli, obviamente, não vai deixar de oferecer o conteúdo que é oferecido, mas a gente também vai criar as visitas guiadas. Então, você vai poder comprar, entendeu? Uma experiência exclusiva ali com a gente, que também é uma forma de remunerar o tempo que a gente fica, porque é trabalho de verdade. Você sabe disso. Muito trabalho. Entendeu? É trabalho, é investimento. você tem que investir em uma boa câmera, etc. E é bacana, porque a comunidade também sabe disso e ela te apoia, ela te suporta, sabe? Suporta no sentido de dar suporte, sabe? Então, toda essa lógica de comunicação a gente está implantando, sabe? Bacana. E, muito em breve, isso está muito no embrião, mas eu acho que vai ser a primeira vez que alguém vai saber disso, sabe? Olha, em primeira mão, hein, gente? Não, super. Porque eu não sei como fazer. E você está convidada e vocês todos estão convidados. Eu não sei como fazer, mas eu realmente queria que o Napaulista, que essa força de comunicação, ela conseguisse ter um trabalho social ali de uma forma mais forte, sabe? De fazer a diferença naquele universo, sabe? E aqui mesmo você falou uma coisa que para mim foi um insight. Muito obrigado. Estou te agradecendo aqui, entendeu? Cara, será que o Napaulista não pode chamar essas startups e dizer, gente, vamos pensar? E a gente ir lá e juntar a galera e dizer, ir lá na Câmara, gente, e aí? Vamos, sabe? Porque tem que ser inclusivo. Tem que ser diverso. Muito bom, hein? Apoio, apoiado, hein? Sabe? Tem que acolher... É usar essa força mesmo, a sua voz, para poder conseguir... Tem que acolher o homem, a mulher, o trans, sabe? A gente não pode permitir, sabe? Gente, a gente está num outro milênio e as pessoas estão com ideias de 200 anos atrás, sabe? A gente não pode permitir que o obscurantismo, que as pessoas, sabe, não te aceitem por conta da sua opinião. Sim. Sabe? Sabe? Assim, se você vota no presidente A, no presidente B, automaticamente eu não quero mais te ouvir, mas não, por que isso, sabe? E assim, é importante esse centro de diversidade, esse centro de debate. Então, você está ali num lugar que você tem, nossa, mil eventos acontecendo, mil coisas acontecendo, sabe? Mil pessoas ali, eu acho que ali é um celeiro de grandes coisas, eu fico muito orgulhoso. Eu vou te falar do fundo do coração, e eu não sei se eu falei no podcast, eu falei antes naquela nossa conversa, eu não sou um influencer, eu não sou um influencer. E, claro, que isso aqui não tem nenhum demérito a um influencer, porque é um trabalho muito sério, sabe? As pessoas se dedicam de verdade. Eu sou um jornalista, eu sou um comunicador, e eu realmente acredito no poder da palavra, eu realmente acredito no poder da informação, e eu acredito que a informação transforma, e eu acredito que com informação, que informação não deixa também de ser uma forma de educação, entendeu? Você expande o teu universo cognitivo, você olha para a mesma coisa de forma diferente, você pode se transformar em uma pessoa melhor, sabe? E se a gente pode colaborar com isso, o Napaulista não sou eu. A Paulista já existe, eu só informo. Você está ali fazendo uma mediação, uma informação. Exato. Eu digo, cara... E fomentando cultura, informação, arte. Eu digo, olha, está acontecendo uma peça de teatro, ou está acontecendo uma exposição de Darwin, gratuito, no Sesc. Você vai lá com sua esposa, você vai lá com seu filho, você vai lá com seu marido, você vai lá sozinho, e lá você vê toda uma história, você vai descobrir que Darwin esteve aqui no Rio de Janeiro, e, cara, você vai vendo a evolução das espécies, e ali você se questiona e fala, cara, será que eu estou evoluindo? Eu estou indo para trás, entendeu? E essas coisas são muito ricas, mas você tem que se permitir. Tem que se permitir a ir, a receber, né? A receber, entendeu? A receber um conteúdo novo. Por exemplo, quando você lança um conteúdo bacana no centro, sabe? O centro está a menos de dois quilômetros daqui, sabe? Então, eu vou ali, eu vou dar uma chance. Ah, o centro é perigoso. Perigoso aonde? As pessoas trabalham no centro, as pessoas moram no centro. É. Você não... Claro, pode acontecer uma coisa com você, mas pode acontecer uma coisa com você na porta da sua casa. Qualquer lugar hoje. O Covid está aí para mostrar que ninguém está imune às situações mais loucas, entendeu? A gente tem pessoas que tiveram o melhor tratamento de saúde do universo e morreram e pessoas que estavam lá. Então, cara, se permite, se permita ser uma pessoa diferente, se permita ser feliz, se permita olhar a vida de uma forma diferente, se permita agradecer, sabe? Se permita chegar num lugar e dizer, poxa, que bacana, eu tenho isso aqui, sabe? Se permita. Acabou de cair meu celular, entendeu? Se permita deixar o telefone. Se permita deixar o telefone embora. Aliás, gente, olha, para quem está ouvindo nas plataformas só de áudio, busquem esse conteúdo no YouTube para vocês verem aqui a invenção do Nélio. Por favor, mostre, Nélio, o seu telefone que acabou de cair no chão. Então, assim, Nélio inventou aqui uma solução. Eu quero saber cadê a comida, porque agora chegou o momento na Maria Braga. A gente está rindo, mas é sério, hein, gente? É sério. Na verdade, eu estava perguntando o que é isso, Nélio, na sua mão, o seu telefone. É uma segurança a mais? O que é? Na verdade, é uma artimanha contra o furto na Paulista. Então, mostra aqui na câmera para o pessoal ver. Conta para a gente. É o seguinte, com a situação lá, e esse aqui para mim é um instrumento de trabalho, porque é onde eu gravo. Para a gente, para todo mundo. Que custa dinheiro. Então, o que acontece? Primeiro, eu quero deixar claro que eu fui assaltado na Paulista. Era um feriado de Paulista Aberta, Paulista Aberta, lotado, 10 horas da manhã, com policiamento, com tudo. Eu estava lá com o celular na mão, não tinha ainda isso aqui, esse rolê que eu criei. e o cara passou. Eu estava me sentindo no lugar mais seguro do mundo, porque era de manhã, lotado. Muita gente. Muita gente, policiamento, eu via o policiamento, entendeu? E o cara passou de bicicleta. Não, e aí o que acontece? Foi muito interessante isso, porque as pessoas me avisaram antes, olha, cuidado, viu? Tem um cara ali de olho no seu celular, não sei o quê. Eu falei, impossível, ele não vai ter essa audácia de me assaltar aqui. E não é audácia, é o trabalho do cara, o cara foi lá e bateu a meta dele, levou meu celular e foi terrível. E aí, o que acontece? Naquela hora, eu saí do meu lugar de assaltado para o de quem avisa, e as pessoas olham para mim e falam, não, 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 não te preocupa. E aí eu olho e falo, cara, está na negação que eu estava antes. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, o que eu fiz? Eu literalmente, primeiro, quais são os cuidados básicos? Você vai atender o telefone? Entra numa loja. Cara, a Paulista é toda aberta, porque ela é toda com loja embaixo, entendeu? Então entra numa loja, se faz alguma coisa. Mas se realmente você tiver que fazer alguma coisa na rua, como eu tenho, olha, vê se lá, três quilômetros para frente, três quilômetros para o outro, não tem ninguém de bicicleta, entendeu? Ok. Não teve, aí, olha só isso aqui, é uma fita que você vai em qualquer armarinho e compra, tipo, 50 centavos, um real. Aí, essa aqui é a parte mais difícil, achar a costureira para costurar isso aqui. Mas se você tiver a manha, também consegue fazer em casa. Ou também, se você não se importar, se você dá um nó, o importante é estar, ó, isso aqui não arrebenta, tá? Porque muita gente tem uns que compra caríssimo, inclusive, e, cara, aquilo ali puxou, arrancou, é um plastiquinho. Aí, o que acontece? Você vem aqui, em qualquer, com qualquer coisa, mas eu indico o mais durinho, tá? O meu não é por beleza, é por... Aí, você bota ele aqui, olha que bonitinho, você coloca o celular, encaixou... Levanta aí para a câmera, levanta para a câmera ver. Encaixou o celular e... Enroscou na mão. E enrosca na mão do três voltas. Ah, é importante você fazer a conta para o espaço dar três voltas. E assim, puxa. Bom, vamos lá. Não, pode puxar, mas puxa com força. Olha, gente... Ele volta, muito bem. Porque o que acontece? Ele faz rápido também, né? Eu estou fazendo aqui devagar, mas ele faz tum. É, mas ele pega aqui e leva. E aqui, ele volta, entendeu? Muito bom. Fica a dica também disso, né, Helium? Faça em casa. Faça em casa. Olha, a gente está rindo, mas isso não é para rir mesmo. É muito triste, a gente tem que ficar pensando em soluções. Não deveria ser assim. Então, que esse papo todo também sirva para a gente poder pensar mais sobre tudo isso, que a gente possa juntos, né, pensar em mais soluções para que isso não aconteça. Verdade. Nélia, para a gente encerrar, vou pedir uma listinha aqui para você de coisas ali pela região da Paulista. Eu sei que você gosta de muita coisa, está até difícil. Na verdade, região de São Paulo, hein? Não precisamos ficar só na Paulista. Mas conta aqui para mim, um lugar que você mais curte em São Paulo? A Avenida Paulista. Ah, claro, né? Não tem como, é super fácil. E onde que você tomaria um bom drink em São Paulo? Ah, agora você me pegou porque eu não bebo. Não bebe. Então, um bom café, um bom café. Cara, um bom café, eu vou te falar que eu sou suspeito porque, de novo, é a questão do gosto e a questão do olhar. Sim. Em cada lugar... E tem muito lugar bom em São Paulo. É, em todo lugar, assim, e isso aqui não estou dourando a pílula, não. É impressionante. São Paulo tem um nível de serviço que é algo impressionante. É. Entendeu? É um nível de serviço sensacional de qualidade. Qualidade, né? Então, assim, você vai num lugar, você toma um bom café daquele estilo. Você vai em outro, você toma um bom café. Ontem eu fui... Boa, ontem, ontem onde foi? É, eu fui no... Gente, ah, no Dengo. O Dengo é uma... Chocolate. É uma chocolateria dentro do Pátio Paulista. Ah, boa. Eu fui na fábrica, muito legal. Isso, exato. E aí, cara, o cara trouxe um café maravilhoso, entendeu? Ai, que delícia. Só que aí, pra ser justo, o café lá, 12 reais, eu acho assim. Só que tem um outro, no... Pertinho do Pátio Paulista, eu tinha tomado café da manhã lá, num botequinho. Café maravilhoso, 3,50. Mas assim... Tem pra todos os bolsos também. Tem pra todos os bolsos, pra todas as experiências. Isso é muito legal de São Paulo, né? Porque às vezes a pessoa acha que é caro, não sei o quê, mas tem vários gostos, tem vários preços. E um parque que você mais se sente à vontade em São Paulo, que você curte pra relaxar? O que eu mais gosto não está na Paulista, nesse caso, que definitivamente... Mas está na região, é o Ibirapuera. Sim. Porque o Ibirapuera, ele é tipo uma mini paulistinha. Sim. Entendeu? No Ibirapuera... Só que aí, o Ibirapuera é um lugar controlado, principalmente depois da privatização. Porque aí, no Ibirapuera, você consegue ir nos museus, você que tem um auditório. assim, isso pra mim é muito caro, entendeu? Caro no sentido de importante. Você, essa acessibilidade... Tem muito valor. Essa acessibilidade, sabe? Que está aí disponível, é muito bacana. Eu acho sensacional. Sabe? Eu acho sensacional você ter a opção de, entendeu? Você poder isso ser aberto. Sabe? Você poder. Você poder... Ah, eu quero andar de bicicleta. Você vai. Não, eu quero fazer trilha. Você vai. Não, eu quero correr. Você corre. Não, eu quero... Quero ir no museu. Quero ir no museu. Você vai. Quero tomar um café, porque tem café muito bom lá. Toma um café. Não, eu quero ficar deitado na relva. Você fica. Quero tomar sol. Quero tomar sol. Você toma. Quero ir nos eventos que tem umas ativações incríveis no Ibirapuera. Você vê. Muito legal. Sabe? Aí também, é uma mini paulistinha. Também você vê todos os estratos sociais. Você vê tudo. Isso é muito legal pra mim. Ah, é muito incrível. Eu acho que a gente tem que ter uma alma. Eu não quero envelhecer na alma. Sabe? E eu acho que a gente não envelhece na alma tendo um olhar de criança das coisas. da vida. Sabe? E quando eu digo um olhar de criança, não um olhar tonto, uma coisa... Não, é um olhar de descoberta. É você se permitir descobrir uma coisa nova a cada dia. Ou até mesmo aquilo que você já tinha conhecido lá atrás, mas que agora tá com esse novo olhar. Sensacional. Exatamente isso. É muito bom. E que... Eu acho que eu já sei a resposta, mas... Adorei os fechamentos. É isso mesmo. É isso. É isso aí, né? Que tipo de... Acho que eu já sei a resposta, mas vou perguntar aqui pra gente finalizar. qual o tipo de rolê que você mais gosta de fazer em São Paulo? É andar na Paulista. É péssimo isso. É péssimo isso. Porque assim, o que que acontece? O São Paulo é múltiplo, parará, mas eu realmente consigo ver... É muito louco isso. É muito louco. Mas cada um com a sua doideira, né? Eu realmente consigo sair de casa todo dia e aí quando eu entro no... Hoje eu passo e vou... Ah, vou agora entrar na... Essa disponibilidade de coisas é muito legal. Variedade, disponibilidade... É porque não é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo na prática. Ontem, eu entrei no Pátio Paulista que é um shopping que eu entro sempre. Eu entro porque eu tenho os clientes no shopping. E eu sentei lá e o Dengo... Aí eu fui descobrir. Você foi na fábrica. Aí eu fui descobrir a história da fábrica. Mas tem gente... É sobre isso que eu tô falando. Tem gente que senta ali... E não descobre nada. Não! Ela só... Sentei, comi, saí. A gente tem que parar de ser zumbi. Eu brinco que são zumbizinhos. As oportunidades ali de conhecer alguém, uma história, um lugar... Você chega pro... Foi uma moça que me atendeu e você fala Nossa, que café gostoso. Aí a moça com a maior atenção do mundo Nossa, não. É porque é na nossa fábrica. Aí você ouve aquilo e é uma nova porta que se abre de conhecimento pra você. E até pra ela que tá ali trabalhando, ela tem esse olhar também, né? De passar essa informação, esse amor pelo que ela tava falando. E tem tudo. Isso é legal. Você entra, por exemplo, numa... Em todos os centros culturais tem monitores. As pessoas não perguntam. É verdade. E ele tá ali disponível. Gente, é um centro de informação. Eu fui na Space Adventure e tinha lá os monitores. Eu... Deixa eu perguntar um negocinho aqui. Deixa eu perguntar. E realmente, gente, é tão legal a experiência que ele sabe muito, muito. Mas, Monique, eu vou falar uma coisa com você. E isso é bem sério. E... Estou olhando pra câmera, mas vou olhar nos seus olhos. Por favor. É... A gente tá vivendo uma época muito louca. Que é uma época do outro. Não é nem do outro, é pro outro. Sabe? Tem uma frase que fala e... E fora dos stories, como você está. Então, assim, você vê que a lógica é a foto. Olha o que você tá falando isso com um produtor de conteúdo que faz esse conteúdo todo dia. A lógica é a foto. O objetivo ali, né? Tá muito... O objetivo é a foto. Não faz sentido. Não faz sentido. Sendo que deveria ser a experiência mesmo. Na minha cabeça não faz sentido. A pessoa vai ali. Eu tô dizendo porque eu vejo. Você entra, você tira uma foto e você sai. Não faz sentido. É a sua vida. A sua vida se resumiu o quê? A um clique? A sua vida se resumiu o quê? A uma postagem do Instagram? A vida se resumiu o quê? A você esperar os likes das pessoas? E o seu like? E a sua vida? Você gostou? Você curtiu? Você curtiu? Você curtiu? Gente, eu vou contar uma coisa pra você. Hoje eu tava pensando nisso. Eu falei... Eu não... Nossa, eu mostro muita coisa no perfil da Paulista, mas eu te garanto que eu mostro meio por cento do que eu vivo ali. Porque as pessoas não... Não faz sentido. Por exemplo, o Dengo, que eu acabei de falar, o Café, não mostrei. Não é porque é público, não é nada. É porque era a minha experiência. Primeiro você tava ali conhecendo. Aí você chega e fala... Pode ser que você fale amanhã, mas naquele momento... Mas naquele momento era meu. Era seu. Era meu. E os napaulistanos entendem isso. Espero que entendam. Porque é verdadeiro. Claro. Eu não vou tomar um café frio que eu tô conhecendo ali pra tirar uma foto linda e instagramável. Eu não vou fazer isso. Eu vou viver aquele momento. Eu vou conversar com a moça que foi super atenciosa. Entendeu? Eu vou saber um pouquinho da história dela. Eu vou aprender uma coisa legal. Gente, e depois eu posso ver como eu elaboro isso ou não também. Entendeu? Depois eu posso ver como eu elaboro ou não. A gente é convidado pra muitas coisas. E o Napolista não faz permuta. E o Napolista também não faz recebido. Por quê? Porque senão você vincula o perfil de uma forma muito... E quando é publi, também a gente fala que é publi. É tudo muito claro. Entendeu? Então a gente não faz. Especificamente agora no aniversário de São Paulo, a gente fez recebido por um motivo muito simples. Porque era aniversário de São Paulo e as ações eram muito legais em homenageando São Paulo. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Se você norteia a tua vida pelo algoritmo, você vai estar como muitos influenciadores estão, completamente com problemas mentais, de saúde mental. Você vê um Felipe Neto, um Whindersson, sabe? Falando cada vez mais sobre depressão, que é muito importante a gente trazer esse tema, sabe? Mas eu acho que é muito importante você saber aonde está a sua vida. Sim. Não é fora dos histórios como você está. É na sua vida como você está. Entendeu? Então assim... Seja presente na sua vida. E isso é muito importante. E o que acontece? Eu vejo muita preocupação no clique, é muita preocupação no post e pouca preocupação sua em viver, entendeu? Na realidade. Às vezes eu estou em um restaurante e eu vejo a pessoa horas tirando uma foto do prato ou postando e não está conversando com a outra. Não faz sentido. A vida é agora. Ah, que mensagem linda. A vida é agora, hein, gente? Então assim, vamos aproveitar mais. Sempre que a gente sair, aproveite o momento. Aproveite cada segundo, principalmente da companhia que você tiver. Amém. Que às vezes é até você mesma, né? A própria pessoa. Mas aproveitem bastante. Nélio, gostei muito desse bate-papo. Olha, a gente poderia ficar conversando por muitas e muitas horas. Espero que a gente possa de novo fazer um outro bate-papo assim. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Monique, eu que agradeço demais. Eu quero falar uma coisa para vocês que estão ouvindo, para vocês que estão assistindo. a Monique entrou na minha vida de uma forma muito bacana. Primeiro, porque eu já conheci o seu trabalho e segundo, porque uma amiga em comum nos apresentou virtualmente. E é muito legal, sabe? Você vê pessoas como você, sabe? Preocupadas em trazer, de novo, não é a questão de ser influencer, é a questão de ser alguém que está trazendo algo que pode melhorar a vida de uma pessoa. Isso é muito bacana. Ponto número um. Ponto número dois, parabéns pelo podcast, entendeu? É isso que eu estou falando. Você está chegando em outras plataformas, você está expandindo o seu conteúdo, você está chegando em outras pessoas. Isso é sensacional. Quero agradecer aqui a turma, a equipe toda. Turma muito atenciosa. Turma maravilhosa. De verdade. Sem eles, né, gente? Fala sério. Eu achei muito bacana tudo. Que bom que você gostou. Cross host. Isso aí. Bombando, viu? E agradecer a vocês todos que nos ouviram até aqui. Convidar vocês para seguirem já o Roteiro SP, mas também o Napaulista. E quando forem a Paulista, por favor, é colaborativo, é a alma de todos. Gravem as suas percepções, as suas opiniões, marquem a gente e façam do Napaulista um lugar tão inclusivo, tão diverso e tão plural como a própria Avenida. Eu vou ficar muito feliz. Aê! Muito obrigada. Obrigado por você. Tchau.